Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Depois da viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, eu tenho visto alguns analistas alertando para se ter cuidado com a Rússia, que o Vladimir Putin não é amigo de ninguém, que ele é autocrata, é autoritário, que a Rússia é expansionista, etc, etc. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal e curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar clara é que sim, o Putin é um autocrata que vem se perpetuando no poder há mais de 20 anos e deve ficar aí pelo menos até 2036 ou além. Agora, nesse caso, o velho chavão países não tem amigos, mas interesses se aplica perfeitamente. Independentemente de quaisquer relações interpessoais que eventualmente possam existir entre líderes e países, e muito embora seja comum um presidente, um mandatário, se referirem uns aos outros como amigos, isso é muito mais uma retórica político-diplomática do que um sentimento real. As relações entre países se pautam pela convergência ou divergência de interesses, e não pela amizade dos seus líderes. Se assim fosse, as relações geopolíticas no mundo inteiro seriam tratadas na base de ficar de bem ou ficar de mal a cada mudança de eleição, a cada eleição ou a cada mudança de governo. Essa seria uma imagem bastante infantil. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já comentei outras vezes. A questão de algumas semanas atrás, talvez até mais de um mês ou quase dois meses atrás, o Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução que incluía a questão climática como risco de segurança global. Muito resumidamente. Embora alguns digam que não, isso poderia ser, em algum momento, usado para legitimar uma ação em desfavor do Brasil se um belo dia a ONU decidir que a nossa forma de lidar com a Amazônia é uma ameaça global. Essa resolução não passou. Dos 15 membros do Conselho de Segurança, 12 votaram a favor, incluindo os nossos amigos dos Estados Unidos e da Europa. Dois votaram contra, a Índia e a Rússia, e um se absteve, que foi a China. Como a Rússia é um dos cinco países com poder de veto, os demais são a China, Estados Unidos, Reino Unido e França, a resolução não foi aprovada. Agora, os nossos amigos, os bons moços americanos e europeus, votaram a favor de uma resolução que poderia nos prejudicar. E os malvados russos votaram a nosso favor. Isso significa que a Rússia é nossa amiga e que os demais são nossos inimigos? É claro que não. A Rússia não vetou a resolução com o objetivo de ajudar o Brasil, e nem porque o Bolsonaro é amigo do Putin. A Rússia votou dessa forma visando seus próprios interesses, que nesse caso coincidiram com o que eu vejo como interesse do Brasil. O Brasil, como qualquer outro país, deve buscar proteger seus interesses e construir alianças com base nisso, e não se aliar ideologicamente com um Ocidente que supostamente é bonzinho porque é democrático, mas que não perde uma chance de nos ameaçar pela Amazônia, por exemplo. Agora, isso significa que a gente tem que cortar relações com qualquer país que nos critique? É claro que não. As relações internacionais são complexas e nós devemos nos pautar pelo pragmatismo. Não temos países amigos e nem inimigos. Os interesses dos países convergem ou divergem dos nossos, e a gente tem que aprender a explorar o que nos beneficia e a nos proteger do que nos ameaça. É assim que a gente deve construir as alianças. E como essas relações são muito complexas, é importante também ter em mente algo que o Comandante Farinazo do canal Arte da Guerra, nosso parceiro, costuma dizer. Uma coisa é retórica, outra coisa é agenda. Bom, esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. E inscreva-se também e acompanhe os nossos canais parceiros, o Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, canal do Rogério Anitta Blyan, canal dos Irmãos Russos, canal do Rubem Gonzalez, canal do Coronel Schwerge, ao Bom Combate, e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E até a próxima.